Meus amigos, como sempre quero agradecer a todos pela amizade e visita ao nosso trabalho. Com certeza será retribuída da mesma maneira. A história de hoje, segundo a pessoa que nos enviou, é uma história real acontecida no meu querido Nordeste. Espero que gostem. Que Deus abençoe a todos nós. Eterna Juventude, com a colaboração do meu amigo, Sim. Sete horas da manhã. O mundo parecia acabar para aquele pobre pai. Parado em frente à cama da sua única filha, não podia acreditar no que via. A dor era indescritível, quase insuportável. E pouco a pouco foi dobrando os joelhos, gritando e perguntando a Deus por que daquele castigo. O que ele havia feito para merecer tanta dor? Sua filhinha estava morta. Depois de muitos anos, aquele maldito parecia atacar uma vez mais. Retornou sem piedade ao compaixão, diziam os moradores daquela região do Nordeste. Enquanto todos comentavam e lamentavam o assassinato, Glória chorava a perda de sua amiga e querida prima. Que tristeza. Mas o tempo passou. E apesar dos anos passados, Glória ainda lembrava do acontecido com a sua prima. Agora casada com o filho de um fazendeiro, passava a maior parte do seu tempo cuidando da casa, do marido e do sogro. Tudo parecia perfeito. Mas algo lhe intrigava. A incrível aparência do sogro, que parecia não envelhecer. Pois apesar dos cinquenta anos de idade, mais parecia ter a mesma idade do filho. Jovem e bem conservado. Cada vez que ela tocava no assunto em forma de elogios ou admiração, o sogro se afastava sem respostas ou comentários. E o tempo continuou passando. Uma certa tarde, um pandemônio aconteceu na fazenda. Uma linda jovem que ali residia foi encontrada morta dentro de um bananal pertinho da casa. Os mesmos aspectos de todas as vítimas anteriores. Quem poderia ter feito algo tão horrível? O mesmo maldito que assassinou sua prima? Teria aquele monstro voltado a atacar depois de tantos anos? E da mesma forma de antes, nada foi possível esclarecer. O mistério continuava. E outras moças, pouco a pouco, foram desaparecendo, apavorando os moradores, de tal forma que muitos abandonaram suas terras ou mudaram-se daquela região. Certo dia, o marido de Glória resolveu fazer uma caminhada sozinho pela fazenda como de costume. Porém, dessa vez, ele jamais retornou, desaparecendo de uma maneira inexplicável. Para desespero e dor de Glória, ele jamais foi visto ou encontrado. Tudo indicava que ele também havia sido mais uma vítima do misterioso maldito. Depois de algum tempo, Glória decidiu mudar para a cidade. Vida nova. E os anos passaram. Cinquenta anos depois, Glória passava os dias sozinha na tranquilidade de sua casa. E lembrando com tristeza do passado e dos fatos inexplicáveis que havia vivido. O desaparecimento do marido era algo que até a sua idade já avançada lhe perturbava. O que havia passado com ele? Havia ele desistido de tudo ou simplesmente assassinado e enterrado em algum lugar da fazenda? E naquele instante, emergida em lembranças e tristezas, ouviu que alguém batia a sua porta. E lentamente levantou-se e ao abri-la teve a maior surpresa de sua vida. Pois parada à sua frente se encontrava o marido. E sem dizer uma só palavra, ele virou as costas e passo a passo foi distanciando e desaparecendo na escuridão da noite. Glória, com os olhos cheios de lágrimas e boca aberta, tampouco pôr e dizer alguma coisa. No entanto, naquele momento, ela descobriu todo o segredo de um passado sofrido e dolorido. Ela foi capaz de entender o porquê da eterna juventude de seu ex-marido E ao mesmo tempo, descobrir o causador de tanto sofrimento, tristeza e dor de tantos anos. E nada, simplesmente nada, podia ou pôde fazer para impedir a continuidade ou existência do mal O daquele que todos conheciam ou conhecem, como entre outros nomes Vampiro Te cuida e muito obrigado